Esse conteúdo está sendo feito em parceria com a Liga Magic, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, que agora está chegando com uma novidade na ferramenta de compra por lista. Seja na página principal da homepage, quando tiver em temporada de previews, ou até mesmo na visualização por edições, agora vai existir um botão embaixo das cartas, onde você vai poder adicionar aquela carta diretamente à sua lista. Essa é mais uma ferramenta que a Liga Magic traz para facilitar a nossa vida na hora de comprar as cartinhas. E falando em comprar cartinhas, esse mês, a cada R$100 em compras, você ganha um cupom para um sorteio de 40 decks de commanders de nova capena. E claro, utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons para o sorteio. Não deixe de participar e boa sorte! Double Masters 2022 vem aí, e a Wizards acaba de lançar a temporada de previews da nova coleção. É isso mesmo, nova coleção, não estou ficando maluco não. Tiago, mas não teve Neil Capena agora há pouco? Teve, Neil Capena já é passado, rapaziada. E Commander Legends, é, Commander Legends ainda nem esfriou o cadáver, mas já estamos na temporada aí de previews da nova coleção Double Masters, que vai vir aí muito em breve. E é essa coleção que está dando o que falar, né? Porque a galera sabe que é uma coleção super hypada com relação a reprint, é uma coleção focada em reprintar cartas do Magic como um todo. Ela não muda, né? A validade de uma carta em algum formato ou outro. É, obviamente, vem muita carta para quem é comandeiro, comandeira, vai gostar muito. A galera do Pauper sempre assiste com muita atenção para saber se alguma cartinha ali vai mudar, de repente, de incomum para comum, e aí passar valendo o Pauper. E outras pessoas de outros formatos, né? Principalmente Legacy, Modern, que tem umas cartinhas que sobem de preço aí muito rápido ao longo do tempo, porque normalmente saem coleções aí com printagens reduzidas. E aí a galera fica nessa expectativa da Wizards lançar uma coleção de reprints para que essas cartas baixem um pouco de preço. Mas a minha pergunta é, você acha que Double Masters vai baixar os preços das cartinhas que estão muito caras? Essa é a minha pergunta, você pode responder ela nos comentários, eu vou responder ela no final desse vídeo. A minha opinião, por quê? Porque, primeiramente, eu quero mostrar tudo que a Wizards mostrou para a gente nessa live, né? Que rolou aí nessa quinta-feira. E, assim, tem os prós e os contras, tá, rapaziada? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Eu não sei se vocês assistiram essa live de lançamento, eu não sei se vocês têm assistido as lives da Wizards, né? A Wizards of the Coast lá dos Estados Unidos. Mas, cara, eu estou cada vez mais achando que a Wizards precisa muito de uma renovação na sua equipe de produção de conteúdo. Assim, eu não quero dar uma de fodão aqui, nem nada do tipo. Mas, gente, não tem como. Eu acompanhei ali, todo mundo que estava acompanhando comigo estava achando a live um porre, sabe? Um saco, uma coisa muito chata. Parecia que eram dois, né? Era o apresentador de sempre, o Blake Rasmussen, e tinha um designer da coleção. O designer estava extremamente introspectivo e parecia que ele estava muito inseguro, né? Nervoso. Enquanto o Blake parecia que estava de saco cheio, que nem queria estar ali dando respostas rápidas. Então, assim, honestamente, fica aqui uma crítica que, cara, pra mim é uma crítica muito importante, que pra você talvez não faça o menor sentido, não valha nem a pena essa questão, né? Mas pra mim sim, porque eu sou um produtor de conteúdo, sabe? Eu vivo disso, eu acho que o trabalho, o papel do profissional de hypar a coleção, de trazer uma novidade, de animar as pessoas pra essa nova coleção, é muito grande. E se a própria dona do jogo não consegue fazer isso, né? Quem que vai fazer isso? Cabe a gente, né? Produtor de conteúdo, né? Ao redor do mundo aí, hypar a coleção pela Wizards, ou não, né? Ou então, né? Com aí os contras, né? Porque tem os prós, mas tem os contras também. De repente, com os contras aí, a gente fazer com que a comunidade não se anime muito. Mas bem, isso aí é um papo mais pra frente, só um parênteses que eu queria abrir. Queria a opinião também de vocês. Se você assistiu essa live, deixa nos comentários que eu quero saber se mais alguém sentiu esse ar meio, pra usar o linguajar mais novo, né? Meio cringe essa live da Wizards, que não hypou nem um pouco. Mas vamos mostrar aqui o que a Wizards trouxe pra gente? Primeiro uma coisa bem legal, né? Um novo design que é o Cryptic Spies. É um terreno comum que ele tem o seguinte efeito, né? Quando você montar o seu deck, não é quando você pega a carta, tá? Quando você for montar o seu deck, você pode escolher duas cores, né? Ali embaixo, e aí esse terreno vai adicionar essas duas cores que você escolher. Você vai circular com uma caneta, um marcador, alguma coisa do tipo, e você vai poder jogar. Isso aqui, galera, vai acabar sendo utilizado como praticamente um token, sabe? Provavelmente vai vir todo o booster. E isso tira um pouco do peso dos jogadores, né? De na hora do draft, a gente ter que escolher, pegar, né? Logo de início, os terrenos que geram mais de uma cor e não pegar cartas melhores. Isso é muito legal. Eu achei esse design muito legal. Lembrando que essa coleção, ela é voltada pro draft. Ela é uma coleção de reprint, então como ela não tem o objetivo de trazer cartas novas pra Modern, pra T2, pra Commander, nada disso, ela tem como objetivo ser uma coleção pra draft. Então, essa é uma carta nova, né? Talvez uma das poucas ou a única carta nova que a Wizards esteja trazendo. E provavelmente vai ser uma carta mais comum nas coleções focadas em draft. O que você achou dessa carta? Eu gostei muito. Falando em draft, temos aí os arquétipos da coleção. Começando pelo arquétipo Esper, minha combinação de cores favoritas. A gente já tem aqui algumas sacadas de reprint, né? Tem aí o Moon Drifter, que é uma das cartas talvez mais icônicas, é importante dessa coleção como um todo que eles colocaram. Tem o Flicker Value. O que é o Flicker Value? Basicamente, você gerar valor dando blink nas cartas. As cartas sempre têm algum efeito quando entram em campo de batalha. Então, você vai acabar gerando muito valor colocando elas em campo de batalha, devolvendo pra mão, ou exilando e devolvendo pro campo de batalha, ou trazendo o cemitério pro campo de batalha. Tem basicamente esse flavor. Passando pra frente, a gente vai ter o Graveyard Midrange, que é a Grixis. Eu também gosto muito dessa combinação. Então, basicamente, estão trazendo o Unnerved de volta, Unnith. E aí, você quer jogar coisas pro cemitério, você quer trazer coisas pro cemitério. Você tem essa recursão, né? Você não se importa de estar descartando, milando ou até sacrificando suas permanentes, porque você vai trazer elas de volta pro campo de batalha depois. Nós temos aí o Classic Jundi. E aí, bem, é o que esperar, né? Jundi, essa combinação de cores preto, verde e vermelho, tem sempre muita remoção, muito dano, tem sacrifício, tem bombas, tem criaturas gigantes. Então, basicamente, é isso que você pode esperar do Classic Jundi, dando destaque pro Lava Coil, que era em comum e agora é comum. Será que Lava Coil vai ver muito jogo no Pauper? É uma carta muito boa, né? Na época que ela foi lançada no T2, ela jogou bastante. Será que ela vai ver um jogo no Pauper? Vocês que jogam Pauper aí, deixa nos comentários. Tem o Herói Kiagro. Então, é um deck... Basicamente, é o famoso Boros, né? Só que o vermelho e branco, só que com a adição do verde. Então, também, a ideia é agressivar. Então, você causar dano rápido, criaturas de curva baixa, colocar pressão desde o primeiro turno e aí fazer truques de combate que você gere mais valor, que as suas criaturas fiquem mais fortes. Temos aí o Big Ramp. Seria o verde, branco e azul. Tem um pouco disso, né? O Bunch. Ele tem um pouco disso de rampar e aí você fazer um bichão, né? Basicamente, você vai buscar bastante coisa, bastante terreno aí, tentar acelerar a sua curva de mana para, de repente, num turno 4, 5, você já jogar uma mágica de 6, 7 de mana, entendeu? Que nem esse Altissauro aqui. Vocês estão vendo que, por enquanto, só cartas comuns e incomuns e várias delas repetidas, né? Como, enfim, o Elvish, o Settle Beyond Reality. A gente vai ver outras cartas aqui. Vem o Sacrifício agora. E aí o Sacrifício vem com 4 cartas só, né? Eles não se deram nem muito ao trabalho de fazer esse slide. Vai piorar, vai piorar. Ele é o Vermelho, Branco e Preto. Gosto muito. Eu gosto muito do arquétipo de Aristocratas. Então, vamos ter esse arquétipo. É um arquétipo que me atrai muito. Então, jogar um draft focado nesse arquétipo para mim seria legal, né? Tem umas cartas bacanas. Vamos ver se eles vão reprintar algumas outras que são icônicas desse arquétipo. Passando para a FEMT, temos aí o Mid-Range Ramp. Mais dois arquétipos de ramp no mesmo draft. Me parece que faltou um pouco de criatividade. Não sei se vocês concordam com isso. Me parece que faltou um pouco de criatividade. E faltou um pouco de, sei lá, de valor também em apresentação de slides, né? Botaram de novo o Elvis, de novo o Muldrifter, de novo o P-Rate Spillage. Então, assim... Assim, olha... Não escolheram muito bem, na minha opinião, tá? E aí nós temos o Abzan, né? Branco, Preto e Verde. Mais um, mais um counters. E aí, cara, fica novamente. Se você tá acostumado a ver meus reviews de Commander aqui no canal, você deve ter visto eu reclamar várias e várias e várias vezes sobre esse arquétipo. É um arquétipo que eu gosto, mas eu não aguento mais. A Wizards, ela deve amar. Deve ter alguém lá dentro que ama esse arquétipo e não consegue pensar em outra coisa além desse arquétipo. Eu acho legal, acho legal. Mas, gente, não dá, sabe? Assim, na minha opinião, pô, tá faltando um pouco de criatividade nos designers da Wizards de trazer arquétipos, né, diferentes pro jogo. Não só no Commander, no Draft também. Enfim, essa é a minha opinião. E aí, por último, mas não menos importante, temos aí o Prowess, né? O azul, vermelho e branco. Normalmente é muito difícil montar decks vermelhos e azuis no Draft. Normalmente você tem que ser uma pessoa que sabe jogar muito bem de controle e que tem que saber jogar muito bem Draft também. E aí vem essa proposta de trazer o Prowess, que é uma habilidade toda vez que você casta uma mágica instantânea ou um feitiço, né? Ou, na verdade, que você casta uma mágica que não seja de criatura. Aquela criatura que tem o Prowess vai ganhar mais um mais um. Então o objetivo, às vezes, é você jogar com poucas criaturas, mas que elas entrem em campo ali logo cedo e vocês vão fazer duas, três, quatro mágicas num turno só pra remover cartas do seu oponente, pra comprar carta, pra anular ou pra fazer qualquer outra coisa. E aí suas criaturas vão ganhar esse bônus junto com essas mágicas que vocês estão conjurando e elas vão bater muito mais forte, né? Bem, esses foram os dez arquétipos que eles apresentaram pra essa coleção, mas eles apresentaram algumas outras cartinhas também. Eita, desculpa, esqueci. Esqueci. Faltou o último. Esse é o décimo arquétipo. Eu sabia que tinha um slide que só tinha três cartas. Graveyard Growth. O que significa isso? Mais um... Mais um deck de recursão do cemitério. Então, tá vendo? É um deck que você vai jogar cartas pro cemitério, que você vai, enfim, utilizar o seu cemitério como recursão e aí eles não se deram nem o trabalho de botar quatro cartas, cinco cartas pra mostrar o arquétipo. Eles botaram três cartas só e é isso. Joinha. Uma de cada cor. Beijo no coração da família. Tamo junto. É nóis. Mas foi isso, tá? Isso foi a apresentação deles do draft. Sem carta rara, sem carta mítica, sem cartas... Sem bombas realmente, cartas... Aquelas mais poderosas pra gente poder já pensar qual maldade a gente vai querer. Somente isso. Básico do básico. Não acho que isso aqui seja um... Seja uma informação de hype, tá? Eu acho que isso é uma informação muito legal pra quem quer jogar o draft, né? Pra quem quer entender, conhecer melhor os arquétipos desse draft. Muito legal. Agora, pra gerar um hype, pra fazer um conteúdo sobre isso, eu não gostei. E aí, nós vemos aqui os previews, né? Fora do draft que seriam as raras e míticas. Então, eles trouxeram Phyrexian Tyranny, né? Um encantamento bem legal. Grixis, né? Azul, preto e vermelho de toda vez que um jogador comprar uma carta, ele perde dois de vida a menos que pague dois. Então, assim, pra taxar os seus amiguinhos que gostam de comprar muita carta, né? Um amiguinho que joga de Ristic Stud. Então, assim, uma carta bem legal. Só que, honestamente, eu não acho que seja uma carta de valor tão alto assim. E eu acredito, honestamente, também, que nessa coleção eu vou vir várias cartas nesse estilo, tá? Que, às vezes, são até reprints que não temos muito tempo, mas não são reprints de valor muito alto. Que é o que a gente esperaria quando a gente abre um booster de Double Master, né? que tá valendo muito dinheiro. Além disso, temos aí Dockside. Esse, sim, é um reprint importantíssimo que, inclusive, a galera esperava que ele saísse em Commander Legends. É uma carta que precisava de uma quantidade maior dela no mercado pra baixar. É uma carta importantíssima no CEDH. Mas também é uma carta que tem muito flavor, né? Por ser um Goblin, por ser um Pirata. É uma carta muito interessante que tem muito flavor que muitos outros jogadores que não jogam CEDH poderiam ter nos decks também. Temos aí o Teferis Protection que essa carta é uma carta que vem tendo reprints muito pontuais ao longo dos últimos anos, tá? Tá bem ok. Ela é uma carta que ela é sim cara. Ela é uma carta muito boa no Commander. E eu acho que esse reprint é bem legal. É um reprint quase que obrigatório. Só que o legal é que eles trazem aqui, né? A versão normal que todo mundo conhece, muita gente tem. Uma versão Foilet de diferentona e essa versão Borderless que eu achei fantástica, linda, né? Se você abrir uma dessa aqui num booster aí, parabéns, você ganhou na loteria. Você tirou o bilhete premiado. Passando pra frente temos Bloom Tender. É uma outra cartinha que eu particularmente não vejo muitas pessoas jogando em mesões casuais, mas é uma cartinha muito boa. Só que é uma cartinha de um valor também um pouco alto. Então, assim, é uma cartinha que às vezes a galera não coloca porque, enfim, acaba tendo um valor muito alto pra uma carta que às vezes não vai fazer tudo isso que ela propõe pelo preço dela. Então, talvez, esse reprint ajude ela a ficar um pouquinho mais barata e quem sabe aí as pessoas terem, ser mais comum das pessoas colocarem elas nos decks. Por último, mas não menos importante, temos Imperial Seal. Esse sim, um reprint de peso, né? Aquele reprint que a galera guarda que venha na coleção pra fazer ela valer o preço que ela vale, né? É um tutor. Tutores no Magic são muito caros. Quanto mais baratos, né? Quanto mais fáceis de se fazer esse tutor, mais caro é o tutor, né? Quanto menos condicionais os tutores são mais valorosos, valiosos, esses tutores são o Imperial Seal. É isso, vindo com três versões. Essa é uma arte nova, as três artes, as duas artes são muito bonitas e a arte de Borderless eu achei legal também. Eu achei essa arte mais bonita, mas como essa é uma Borderless, eu achei que ficou muito bonito também. Isso aqui foi o que eles apresentaram nessa live de novidade, né? E aí, passando pra informação nós temos aqui uma expectativa de preço, tá, rapaziada? Isso aqui é um print que eu recebi no grupo dos apoiadores. Se você for sub do nosso canal lá na twitch.tv barra Diário Planina Alta ou se você for um apoiador ou uma apoiadora lá no apoia.se barra Diário Planina Alta todos os links vão estar aí na descrição você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp onde a gente ali não só fala muito sobre médica obviamente mas a gente ali a gente se trata como uma comunidade mesmo que se ajuda combina jogos tem gente que ultimamente tem marcado de sair agora que a pandemia deu uma amenizada a galera tá marcando de se encontrar pela primeira vez então é bem legal uma comunidade bem acolhedora então se você quiser me apoiar e ainda receber várias recompensas dentre elas o acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores dê uma olhadinha nos links que estão aí na descrição beleza ó o collector booster um collector booster que é aquele booster maravilhoso que eu amo eu sou apaixonado eu sou o colecionador de médica então eu amo esse booster tá mais de 500 reais eu não acredito assim eu acho que muito difícil a gente vai ver em alguma loja eu não sei de qual loja é isso tá mas eu acho que é muito difícil a gente ver alguma loja vendendo um collector booster por menos o booster avulso que é o booster de draft vai estar 109 reais mas Thiago porque esse preço todo normalmente os boosters de coleções T2 são normalmente 20, 30 reais os de outras coleções melhores são 40, 50 até 60 porque esse é 100 porque nesse caso aqui como o próprio nome da coleção já diz Double Masters esses boosters eles vêm com duas raras e duas foil então existe possibilidade de você abrir num booster só muita carta boa e cara o problema é que você precisa ter sorte pra isso eu acho eu acho que é capaz de você pagar 100 reais num booster desse e não abrir nem 50 reais em cartas eu acho por isso eu sempre digo se você não tem dinheiro sobrando se você não é rico não é rica se você não é uma pessoa apaixonada por abrir boosterzinho sei lá pô Thiago meu tesão é abrir booster e pá eu gosto se eu fosse rico eu compraria uma box dessa não só pra produzir conteúdo pra vocês mas pelo prazer de abrir o booster e ver a sorte isso é legal agora se você cara tem um controle maior sobre sua grana se você é um brasileiro padrão a grande verdade é se você é um brasileiro padrão não vale a pena você comprar um booster de draft pra abrir e tentar a sorte você vai ver seu amiguinho do lado dando 100 reais num booster e abrindo uma carta de 500 você vai ficar super animado mas não é isso que acontece o tempo todo e com todo mundo eu sei muito bem disso então fiquem espertos eu particularmente eu quero muito ter uma experiência de draft dessa coleção mas eu não acho que eu vou conseguir encontrar amigos o suficiente pra fechar uma mesa e cada um pagar 300 reais ali no mínimo pra gente jogar um draft sabe um draft 300 reais é um draft muito caro enfim é uma diversão é um hobby se você tem dinheiro pra isso pô cara legal parabéns então basicamente esse preço é esse tem a caixa de booster a collector booster que vem 4 booster e tá 2 mil reais e vem aí a caixa de draft boosters que tá 2.299 vai ser cara você pode encontrar por menos vai ter loja que vai vender por mais mas eu acredito que vai ficar muito por esse valor aí e aí a gente entra na pergunta do início que é onde eu falei que ia responder no final essa coleção vai ajudar aos preços das cartas caírem olha eu não tenho muitas esperanças sobre isso tá sendo muito honesto com vocês eu não tenho muitas esperanças sobre isso por que ah Thiago vamos colocar assim pô você não acha que o preço do Dockside vai cair o Dockside hoje sei lá tá 300 reais você não acha que ele vai ficar 150 porque vai abrir muito não rapaziada não vai assim porque primeiro que eu não acho que vão abrir muito porque o produto é muito caro as próprias lojas só a loja pra ter o produto ela já tem que despender muito dinheiro porque por mais que esse preço pra gente seja menor pra loja do que pra gente ainda assim não é 50% 70% mais barato pra loja não não eu posso garantir pra vocês que a grande maioria das lojas paga um valor um pouquinho menor do que a gente paga até porque se eles botarem mais margem eles nem conseguem vender então assim na minha opinião eu não acho sendo muito sincero que esse produto vai ser um produto que vai sair muito que vai escoar muito pro mercado principalmente na nossa economia aqui no Brasil do jeito que as coisas estão a conversa que eu tô tendo com as pessoas com a comunidade como um todo eu acho que sim vai ter gente que vai tá abrindo sim vai ter loja que vai pegar uma caixa ou outra e vai abrir pra ter o produto em estoque mas eu não acreditaria que num curto a médio prazo esses preços dessas cartas vão cair elas podem no máximo no máximo ali nesses primeiros meses ir tendo uma quedinha talvez 10 15 20 reais dependendo da carne sei lá um dox tô chutando aqui o preço tá galera um doxide de 300 pode bater 250 com muita muita sorte é minha opinião eu queria saber agora a opinião de vocês vocês acham que essa coleção vem pra trazer um valor positivo pra comunidade médica no Brasil eu também tô cagando pra comunidade médica lá fora tá não moro lá fora então tô cagando não ganho em dólar ganho em real então assim você acha que isso pra comunidade como um todo pros jogadores é padrão tá tô falando pro jogador padrão porque quem é rico quem é rico tá pouco se lixando compra uma box ah comprei uma box pra abrir em casa pra me divertir ah tenho dois playset de doxide porque sim porque eu tenho oito commanders e eu quero ter dois playset de doxide e botar todos todos os meus commanders eu quero ter doxide quem é rico não se preocupa eu não tô falando disso tô falando da gente da gente que é padrãozão aqui né é se você não não se encontra na gente se você é rico pô dá um pulinho lá no apoia-se dá aquela moral lá tem várias recompensas pra você você ajuda muito o amiguinho aqui a melhorar o conteúdo cada vez mais inclusive outra forma de você me ajudar muito é deixando seu like aí se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito a gente tá quase batendo 15 mil e deixando a opinião deixa aí nos comentários o que você está achando de Double Masters 2022 você quer jogar o draft você gostou dessa questão do draft quer jogar quer experimentar você vai comprar algum produto de Double Masters 2022 e você acredita ou não que vai ajudar a diminuir os preços deixa nos comentários e a gente vai trocando uma ideia ao longo aí desse lançamento beleza vou ficando por aqui grande beijo no seu coração e até a próxima valeu e aí Obrigado.